Fala, meus amores, como é que vocês estão? Nós estamos ótimos aqui. E seguinte, hoje a gente trouxe um tema muito importante, muito legal, que é a questão da tecnologia. Cada vez mais, Renan, a gente vê a tecnologia crescendo nas empresas. Isso é fato. A gente vê várias tecnologias novas lançando, né? Assim, ó. E tem uma que tem tido muito sucesso, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial. Nós vamos falar tudo aqui sobre isso. Tudo. A inteligência artificial que cresce, tem empresas gigantes já utilizando. Inclusive, a gente trouxe aqui três, fica aí até o final desse vídeo. Uma é minha queridinha, aqui da carteira. Pessoal, e a Bolsa de Valores tem ações, tem empresas que estão inovando a cada momento, estão eficientes e usam muito da tecnologia. Mas antes, Renan, o que nós vamos pedir? Se inscreve, viu, criatura? Caiu aqui de balão, já se inscreve. Com o sininho. Com o sininho. Por que o sininho? Porque você vai ver novos vídeos que vão passar. Então, opa, subiu ali, já sei que tem novo vídeo no canal. É pra você ficar esperto e esperta. Tá certo, criaturinha? E dá o seu like. Agora, nós trouxemos algo muito bacana. Nós vamos falar aqui durante o nosso vídeo. E é muito bacana mesmo. Tá, pessoal? Mas vamos falar um pouquinho o que que tá acontecendo, o cenário, o que que a gente tá vendo sobre tecnologia. Tá legal, pessoal? Hoje em dia, as pessoas falam muito sobre essa questão de inteligência artificial. E a verdade é, as empresas que não se adaptarem a esse novo mundo, tendenciam a ficar pra trás. A gente tá vendo isso em inúmeros lugares, em inúmeras empresas grandes. Tá legal? E aí, a gente vê uma opção pra nós muito boa. é a gente poder se tornar sócio, sócia dessas empresas. Sim. Na bolsa de valores. Então, na frente, a gente também pode estar na frente. Que tem uma aqui que, meu Deus do céu. E desde 2023, a gente tá ouvindo inteligência artificial pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Ou seja, é um tema que tá sendo cada vez mais comentado. Olha o que eu notei que é um estudo da Universidade de Stanford, aponta um aumento médio de 14% na produtividade dos atendentes com o uso de assistente virtual, baseado em IE, que é a inteligência artificial, generativa, ou seja, capaz do quê? De gerar texto. Tem empresas que estão usando isso pra criar roteiro. Tem empresa que tá usando até pra criar vídeos, pra poder fazer vídeos. Ou seja, a gente vê imagens, áudio. A gente tá vendo muito isso. Inclusive, a gente ouviu muito falar do chat GPT. Né, Renan? Que é interessante, que ajuda muito. A pessoa vai lá pra criar um roteiro e ajuda bastante. Então, tem empresas que estão utilizando disso. Tá bom, pessoal? Inclusive, empresas como a Microsoft, que é gigante. E investe pesado. E investe pesado. E tá vindo mais forte. Então, turma, se a Microsoft tá dentro, que somos nós pra não olhar pra isso? Certo ou não, Renan? Claro, eu tô da dentro também. Esse termo, pessoal, vem mudando bastante aí a forma de atendimento ao cliente no call center, tá legal? De todo o país. Isso é fato. Ou seja, o que a gente vê em filme, que eram aqueles robôs, né? Que a gente fala, nossa, é só filme. Robô vem, faz tudo pelo ser... Virando realidade. Virando realidade. Hoje em dia tem empresas que utilizam esses robôs pra ajudar no meio cirúrgico. Na medicina, tem robô já que vai e ajuda a trazer instrumentos, essas coisas. Então, você vê que o negócio tá avançado. Então, turma, o que a gente via em filme está cada vez mais próximo, onde robôs assumem aí papéis importantes na sociedade. E com essas tecnologias, né? Os computadores, a gente sabe, podem ser treinados pra cumprir tantas tarefas específicas ao processar grande quantidade de dados e reconhecer padrão nesses dados. Pessoal, fato é, a empresa muitas vezes disponibiliza disso pra ajudar o quê? A empresa ser mais eficiente, mais rápida, pra produzir mais conteúdo, produzir conteúdo que fortalece, produzir... Inclusive você, né, Renan, que trabalha fazendo roteiro, fazendo vídeos. Eu já utilizei bastante pra fazer roteiro. Ah! Você faz o quê? Você coloca lá no... Me dá o tema, me dá uma estrutura bacana. O que eu faria em duas horas, eu faço em 20 minutos. Oh, o que é isso? Eu convido muito o tempo. Você me ensinou até. Eu ensinei, eu mostrei. O canal também, de vez em quando, as outras versões, que eu utilizo que é de 73. Ah, mas esse menino é um QI alto mesmo. Turma, antes de eu começar o vídeo, eu quero falar pra vocês algo inusitado. A gente ouve muito por aí inteligência artificial. A gente vê que as empresas estão utilizando. Então, antes de eu começar, eu quero falar como que isso, de fato, pode mudar o nosso dia a dia. Como isso pode fazer a gente ficar mais inteligente, mais queratino. Então, tem uma empresa que eu acho que mais que ninguém adapta, que é uma organização que faz isso muito bem. E tá fazendo muito sucesso. Muito sucesso, pessoal. Por quê? Entrega os melhores cursos pra você saber exatamente como usar a inteligência artificial no seu trabalho, né? No seu dia a dia. Tem muitas pessoas do marketing que utilizam. Copywriter. Tem gente que utiliza pra ter ideias mais criativas. Ideias melhores. Inclusive a gente, pra criar roteiro também. Tá, turma? E eles estão entregando, de graça, um ano de acesso ao GPT-4, tá, gente? Que é uma inteligência artificial mais inteligente do mundo. Tá legal? Faz diferença se isso custa R$1.200 por ano. Tá legal? Então, você vai ter uma licença de R$1.200 de graça. Tá bom, turma? Eu vou deixar aqui, Renanzinho, na descrição do vídeo tem um link que nós vamos deixar pra você conhecer mais. Tem ali uma promoção exclusiva. É só você clicar aqui. Tá certo, meu amor? E, na minha opinião, vale muito a pena. Então, isso me convenceu a usar e eu quero dar uma olhada. Eu fiz aqui e eu também quero mostrar pra vocês como e por que que eu utilizei e por que que valeu a pena, tá, turma? Então, lembra que eu falei. Dá uma olhada aqui no link, tá aqui na descrição, pra você ver como participar dessa promoção única. Eles estão fazendo uma promoção única. Vai lá e dá uma olhada. Vamos dar uma olhadinha aqui na ferramenta? Olha só. A gente tá mostrando na Adapta Gold, que é uma assinatura que te dá acesso completo a todos os cursos e ferramentas da Adapta. Olha lá. Masterizando o chat GPT, você vai ter um único curso do Brasil produzido em parceria com um único pesquisador brasileiro da própria Open Eye. Você vai ter aqui curso 2, gestão. Seja você gestor ou não, você precisa gerir tarefas e pessoas. E aí, eles vão te dar, tem aqui ideias, princípios, muito criativos, ferramentas, melhores práticas. Você vai ter o curso 3, que é o marketing, criar ideias criativas. Tem muita gente de marketing que utiliza isso, mas realizar pesquisa de mercado, você vai desenvolver um site bonito, que é importante, criar uma logo única, enfim, né? E o curso 4, Copyright, que é algo difícil, delicado, mas você vai aprender também diferentes ferramentas, criar conteúdos de produtos, ideias grandes, ideias de anúncios. E principalmente, que é muito legal, pessoal, que é quebrar a objeção do seu cliente em poucos cliques. Então, eu te mostro um pouquinho aqui pra vocês. Como eu falei, a gente tem aí um link que tá na descrição com uma promoção exclusiva. Clica aqui, vale a pena, tá bom, turma? Mas vamos falar de 3 empresas que a gente vê aqui no Brasil e Estados Unidos. Tem empresas gigantes que tem investido em tecnologia e que eu sou sócio, inclusive. A primeira empresa, pessoal, que nós vamos falar pra mim, vai ter empresa, é a WEG. A WEG, pessoal, a gente sabe que investe em tecnologia pesado. E tem bastante receita, bastante coisa que ela inova. Bom, bota na tela, por favor, essa notícia. Olha lá. WEG compra a fatia remanescente da startup de inteligência artificial M-Vise. Olha lá, já a fabricante de motores elétricos e tintas industriais que a WEG comunicou nessa quinta que comprou uma fatia remanescente que é dessa empresa que é especializada em solução de inteligência artificial aplicada a visão computacional para a indústria. Volta pra cá. A WEG já olhando. Opa, dá pra melhorar, dá pra ser mais eficiente. Eu não duvido nada da WEG. Tá legal, gente? Olha como essa empresa se valorizou nos últimos 10 anos. Renanzinho, coloca esse gráfico. Olha isso que a gente vê da WEG. Olha como subiu a cotação. Olha como ela valorizou. E sem dúvida nenhuma, merecível. E aí a gente vê aqui também o investidor 10 e olha lá. A crescimento de receita. A empresa, olha o crescimento de receita que ela teve aí nos últimos 5 anos. Mostrando receita e mostrando lucro. Volta pra cá. Inclusive, Renan, vamos perguntar pro pessoal se investe na WEG? Vamos, você investe. Você conhece a WEG? Você conhece a WEG? Aquele símbolozinho azul. Inclusive, já é lá do Sul. E é brasileira, é do Brasil a empresa. Comenta aqui embaixo pra nós. Você investe na WEG? O que você acha? Vamos deixar pra você. Mas compartilha aqui. Segunda empresa, turma, é a Intelbras. Sabe aquele, a que a gente vê ali, muita... A chave... Aquelas... Como chama? Tomar... Não é tomada. Que a gente põe na digital pra abrir a porta. Tipo uma campainha. Não, isso. A Intelbras investiu pesado nisso. Inclusive, se esqueceu o código, já era, viu? Eu ia colocar aqui. Ah, é digital. É, então. Olha lá. Vamos falar da Intelbras? A indústria de telecomunicação eletrônica brasileira é uma empresa com mais de 40 anos de história, que oferece soluções de segurança, redes, comunicação e energia. Fundada em 1976, a Intelbras iniciou suas atividades com a fabricação de centrais e aparelhos telefônicos. Atualmente, a empresa conta com quatro unidades Fabris, sendo três filiais. Uma em Manaus, outra em Minas Gerais e uma em Santa Catarina e uma unidade matriz também em Santa Catarina, pessoal. Então, vamos falar aqui, olha lá. E pra completar, a empresa também conta com o Centro de Capacitação e Tecnologia, onde são oferecidos mais de 300 mil treinamentos e certificações por ano, com foco voltado para as unidades de negócio da Intelbras. Coloca pra gente essa notícia, Renazinho, na tela. Olha lá. Sistema com inteligência artificial faz reconhecimento facial em 0,2 segundos. Olha que rápido isso. Minhas empresas estão usadas mesmo. Outra notícia, Intelbras lança linha de gravadores compactos com inteligência artificial para o mercado de CFTV. Ou seja, a Intelbras que vem investindo muito em tecnologia para segurança. Intelbras está em um momento positivo e sim, vem crescendo. Tá legal? Vamos dar uma olhada aqui na empresa. Olha essa, pelo nosso, a gente trouxe aqui a informação. Olha a empresa, né? Vem com bons lucros nos últimos anos. A receita também boa e não apresentou nenhum, assim, não apresenta prejuízo. Tá legal, turma? Volta pra cá. E a gente vai pra terceira empresa, que eu citei aqui. É uma gigante dos Estados Unidos. É uma poderosa dos Estados Unidos. Eu sou sócia. Uma das maiores ditórias da empresa. Que ela é grande e é forte. Que é a Microsoft, pessoal. Não tem o que falar. Empresa que tem caixa, empresa que tá sempre inovando, resiliente. Uma baita empresa, tá legal, pessoal? Vamos falar um pouquinho da Microsoft. A Microsoft Corporation é uma das maiores e mais importantes empresas do mundo. Sua sede está localizada em Washington. O portfólio de produtos e serviços da Microsoft tem o objetivo de oferecer soluções que contribuem para facilitar o dia a dia das pessoas e empresas, como também o desenvolvimento da humanidade como um todo, muito conhecida, por desenvolver os sistemas operacionais da família Windows e Office, no Internet Explorer. A Microsoft também desenvolve outros produtos e aplicativos, dentre eles aplicações de serviço local e baseado em nuvem, aplicativos para negócios, ferramentas para o desenvolvimento de softwares, aplicativos de produtividade e comunicação entre dispositivos, computadores, videogames, tablets, acessórios de informática, redes sociais, ou seja, volta pra cá, muito conhecido. E aí, vamos dar uma olhada, Renanzinho, põe pra mim, olha lá o gráfico em dólares, tá, pessoal? Olha aqui nos últimos 10 anos, Microsoft subindo a cotação, a gente vê um crescimento bastante produtivo aqui, é uma empresa que está sempre crescendo, muito evoluída, e a gente vê aqui nos últimos 10 anos também, olha lá, a receita, o lucro da empresa, a receita positiva, quer dizer, é uma baita empresa, tá legal, turma? Então, turma, hoje nós falamos o quê? De tecnologia, inteligência artificial, e mostramos empresas pra você começar a ficar de olho na bolsa e que usam isso muito bem, inclusive, lá fora a Microsoft e outras empresas. Certo, Renanzinho? Certo. Por hoje é só, meu menino, ok, alto? Olha, se você utilizar o que quiser aprender hoje aqui... Tem futuro. Muito futuro, vai dar a frente de todo mundo. E é isso, meus amores, eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus, um grande beijo, quem investe futuro agradece, até o próximo vídeo.